E o presidente do PSDB pediu a abertura de uma nova ação para apurar os responsáveis pela quebra do sigilo bancário de integrantes e afiliados do partido. O PT já se pronunciou. O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, anunciou que o partido vai entrar com novas ações na justiça para apurar as quebras de sigilos. A Polícia Federal descobriu que outra pessoa ligada aos tucanos também teve o sigilo fiscal quebrado. Alexandre Borjois, genro de José Serra. Os dados foram acessados da agência de Mauá da Receita Federal. No mesmo local, também foram verificados os dados fiscais de Verônica, filha de Serra, e Eduardo Jorge, vice-presidente do PSDB. Por que quebrar o sigilo de um, dois, três, quatro tucanos, alguns deles parentes do candidato a presidente, de uma filha do presidente e do seu marido? E como se fosse uma coisa acidental, uma coisa que não tem explicação política. Alguém de dentro da sede do Banco Central em Brasília também acessou os dados de Eduardo Jorge. É o que mostra este documento da perícia feita pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Em nota, o Banco Central afirmou que o acesso foi motivado por um pedido feito pelo próprio Eduardo Jorge. Os advogados do Tucano confirmam que pediram informações ao Banco Central, que respondeu de pronto que nada poderia ser fornecido porque os dados eram sigilosos. Em Brasília, o presidente do PT voltou a negar qualquer envolvimento da campanha de Dilma Rousseff nos vazamentos de informações sigilosas. Continuamos aguardando que as instituições apurem, cheguem aos culpados, é um caso grave, merece punição, a lei prevê isso. Agora, repudiamos qualquer ilação, qualquer tentativa de vinculação desses lamentáveis episódios com a nossa campanha.